Coisas doces, baby Coisas doces, baby A ponturral Hoje tu escreveste a palavra sexy Pois eu nunca mais vi tanto estilo em ti Puseste aquele vestido que me deixa sem latim E estás mais gerosa que qualquer jardim Agora me estou a lembrar O que é que eu caí Cai de quatro por ti Sim, é esse teu chamego Que me deixa sem fôlego Por isso hoje vamos fazer assim És a Eva e eu sou a maçã Dá-me uma mordida com essa tua boca fofa Teu estilo tem um novo vá Qualquer mulher ao teu lado fica sem postura Estás no ponto Moça, estás no ponto Olha, não mexe, mexe nada Pois estás no ponto Já estás no ponto Moça, estás no ponto Olha, não mexe, mexe nada Pois estás no ponto Sim E ainda bem que tu és minha Dona, mulher Eu não consigo parar de olhar Moça, tu és um avião E me tens a voar em primeira classe Se este é sonho Eu não quero acordar Deixa-me quieto Só apreciar Esse teu chamego Me deixou Sem mar e sem beira Moça, qual é a ideia? Agora me estou a lembrar O que é que eu caí Tenho de quatro por ti Sim É esse teu chamego Que me deixou sem fogo Por isso hoje vamos fazer assim És a Eva e eu sou a maçã Dá-me uma mordida com essa tua boca fofa Teu estilo tem um novo vá Qualquer mulher ao teu lado fica sem postura Estás no ponto Moça, estás no ponto Olha, não mexe, mexe nada Pois estás no ponto Já estás no ponto Moça, estás no ponto Olha, não mexe, mexe nada Pois estás no ponto Este teu flow Moça, está bom Eu estou no camarote A aplaudir o teu show Eu nem vou tocar Para não estragar Tu estás tão hard Que eu só quero apreciar Este teu flow Moça, está bom Eu estou no camarote A aplaudir o teu show Nem vou tocar Para não estragar Tu estás tão hard Porque eu só quero apreciar És a Eva e eu sou a maçã Dá-me uma mordida com essa tua boca fofa Teu estilo tem um novo vá Qualquer mulher ao teu lado fica sem postura Estás no ponto Moça, estás no ponto Olha, não mexe, mexe nada Pois estás no ponto Não mexe nada Estás no ponto Moça, estás no ponto Não mexe nada Não mexe nada Não mexe nada Não mexe nada